Aí nós resolvemos mostrar a anatomia e não simplesmente a anatomia, transmitir junto com esse conhecimento simplificado de anatomia alguns conceitos em relação ao próprio corpo. Por exemplo, o corpo é único, você não pode construir um novo corpo, então você tem que cuidar desse, tá certo? Nós dividimos a anatomia de forma sistemática, então mostra o sistema reprodutor, o sistema locomotor, o sistema digestório, o respiratório e assim por diante. Essa é a capa do livro que a gente acabou de mostrar, deixa eu mostrar aqui o índice. Nossa, quanta coisa! E a linguagem é muito coloquial, né? Simples, tinha que ser muito simples para que as crianças e até os pais vão aprender alguma coisinha com o livro. Porque não é sempre que a gente sabe tudo, ainda mais pais, nem mães, né, que quando se deparam, olha, com algumas questões, ficam meio ressabiados. Será? Como que eu devo responder tal pergunta? Olha aqui, Rató. E outra coisa que eu acho que é bacana foi que nós colocamos, fizemos uma correlação no final de cada sistema, cada capítulo que apresenta os sistemas, que é o que o sistema gosta e o que não gosta. Por exemplo, o que o sistema respiratório gosta? Ele gosta de ar puro, não gosta de cigarro, não gosta de poluição. Ar condicionado! Ah, é, essas coisas. E assim por diante. Eu acho que a criança vai entendendo melhor as partes do seu corpo. Vai tomando mais consciência, né? Consciência e a inter-relação entre o meio ambiente, né, entre os rios e o rim, por exemplo. Por que você tem que cuidar dos rios? Porque o seu rim precisa de água, tá certo? Essa água tem que ser limpa, tem que ser boa. E, para encerrar o livro, no último capítulo, a gente criou um capítulo que fala de quando alguma coisa saiu errada, tá certo? Então, são sobre os defeitos adquiridos, que podem ser de nascência, pode ser por doença, por acidente, ou até mesmo na velhice, quando esses sistemas adquirem uma certa deficiência. Então, a gente está querendo instigar na criança que ela procure, na pessoa que tem alguma deficiência, quais os outros sistemas que compensaram a deficiência. Então, por exemplo, a criança que tem uma deficiência visual, ela vai ter que ter a audição mais aguçada, o olfato mais aguçado. Criança é um bichinho, a gente fala um bichinho no bom sentido. Estranho, mas muito inteligente. Eu sei de uma história de uma pessoa que tem três filhos e um com o Dal, o mais novo. E aí, a criança, e isso foi ensinado pela mãe, claro, mas a resposta é maravilhosa. Criança, claro, sofreu preconceito, porque não são todas as crianças, todas as pessoas que têm lá uma consciência, né, de saber como tratar, como lidar, como conversar, como falar até, se portar adiante, né, enfim. E aí, começaram a fazer farra com ele, tirar farra de um modo bem triste, enfim. E o menino chamando essa criança com síndrome de Dal de retardado e tal, ele virou, olhou bem para a cara do coleguinha e falou assim, olha, eu tenho um problema genético, você, idiota, eu não sei porquê. Morou a chacota da classe, quer dizer, foi uma, né? Eu acho que o preconceito, eu acho que a sociedade não está preparada para lidar com isso, e eu acho que a gente criar, desenvolver crianças, englobando essas pessoas, que são muitas, não são poucas, né, com algum tipo de deficiência, e nenhum de nós que não temos deficiência não estamos isentos de tê-las, né, através de acidente, doença ou na própria velhice. Olha só, como tudo começa, o sistema reprodutor? É, nós colocamos no início o sistema reprodutor para mostrar exatamente a origem da vida e também quebrar esse preconceito da reprodução humana, né, está sempre no finzinho dos livros. Criança, por que que tem duas crianças iguais ali, papai? Porque são gêmeos, quer dizer, umas dúvidas assim, aí vocês resolveram colocar no livro? Isso, do início a gente conta várias curiosidades, né, essa é uma delas, porque tem gêmeos que são idênticos e gêmeos que não são idênticos. Né, algumas cirurgias mais frequentes, né, cirurgia de fimose, que o menininho está sempre propenso a fazer esse tipo de cirurgia, então a gente descreve exatamente o que é, como é que é a cirurgia, a pincite, como é que se forma o cálculo renal, até algumas informações de patologia, né, de doenças mais simples, mais comuns na infância, a gente relata para que a criança aprenda, o pai aprenda e troque essas informações. Olha essa que bacana, ó, a célula é um tijolinho do corpo humano, e aí começa a se falando sobre cor de pele, cor de olhos e não sei o que. Aí vem pra cá o tipo de cabelo, tem cabelo liso, cabelo crespo, castanho, loiro, ruivo, com chapinha, não, brincadeira, tem chapinha, nariz, cor de olhos, cor da pele, é que tem uma aqui que eu achei, gente, enquanto você estava falando, sobre como é que surgem as crianças, ai meu Deus, agora eu vou me perder, que tem falando sobre o amor do pai e da mãe. Aqui, ó, sistema reprodutor, por intermédio dele, o amor da mãe e do papai, o amor da mamãe e do papai, pode fazer surgir uma nova vida, um irmãozinho ou uma irmãzinha. Não é bacana? Um jeitinho de explicar? Olha, tem participação aqui chegando. Outro mágico do corpo humano é... você tem um filho de 4 anos, o Lucas. É, o Lucas. Aliás, esse aqui, né, o Arte Secreta. É dedicado a ele. É dedicado ao Lucas, e esse, o Lucas é um personagem, ou não, numa das histórias? É, ele se transformou num personagem... Na realidade, existem dois personagens, que são aqui de Campinas. É. O livro, por se tratar de anatomia, a gente conta uma historinha que ele foi escrito por um mago, e o mago previu que se a gente não tivesse esse conhecimento, o homem ia se degradar, ia degradar o planeta. Então, ele encaminha esse livro, através de uma águia, para a população mais próxima. Mas aí ocorre um acidente, o livro acaba não chegando, e o homem não adquire esse conhecimento de anatomia, e acaba degradando o próprio corpo e o planeta. E agora, faz muito pouquinho tempo, o Bimbo, que é o Alcindo de Oliveira. O Bimbo é um senhor aqui de Campinas, tem setenta e poucos anos, é uma pessoa fantástica. Ele é piloto de avião, ele constrói os próprios aviões, e ele faz uma coisa muito bacana, que é, nos finais de semana, ele sempre leva saquinhos de semente de árvores, e joga pela janela do avião em áreas que estão desmatadas, na região, aqui em volta dos rios. E eu usei essa ideia do Bimbo, e coloquei ele como o grande descobridor do livro mágico do corpo humano, no topo de uma árvore. E o que o Lucas achou de toda essa história? Ele está muito contente, por enquanto ele consegue ver as figuras, ele não é alfabetizado ainda. Ele entende o que o papai fala. Mas ele, acho que gostou e está contente. Existe, a gente está quase terminando o programa, existe a intenção desse livro também ir para o exterior, alguma coisa assim? Existe. Muito provavelmente para a Alemanha, ele está sendo encaminhado, e eu espero que talvez no ano que vem ele seja traduzido também. Já está à venda. Já está à venda. Deixa eu mostrar, então, o livro mágico do corpo humano é a dica para papais, mamães, tios, tias, avós, avôs, ou quem tem criança por perto, educadores. Muito legal para ter isso na escola. Muito legal. E depois, eu quero mostrar pra mostrar para mostrar o livro. Tá?